Joaquim Gomes pergunta, Tio Chico, moto pro dia a dia até os 20 mil, sugestões, estou querendo trocar minha Fazer Você tá em que mundo, Joaquim? Você tem uma Fazer 250 2019, você tá em que mundo, Zé? Hein, fi? Você quer trocar uma moto até 20 mil? Você acha que sua moto custa quanto, Zé? Sua moto custa 20 mil, fi? Ô, Joaquim, acorda pra vida, Joaquim! Ô, fi, você tá onde, fi? Acorda, fi! Alô? Vamos acordar o Joaquim, Joaquim tá dormindo, Joaquim é o Cinderelo, ó, Joaquim! Vamos acordar! Acorda, Joaquim! Messa, latião, mais! Joaquim desgraça, acorda, porra! Acorda, Joaquim! Acorda, Joaquim! Eu não tenho paciência, não! Seguinte, Joaquim, só tem nós dois aqui, ó, vou... Pessoal, sai do chat! Todo mundo calado aí no chat, por favor! Conversa particular, só eu e Joaquim, por favor! Eu peço a vocês! Por favor, silêncio, vocês todos, por favor! Joaquim, Joaquim, Gomes, peraí! Ó, pessoal, com licença, vocês do chat, por favor, vão pra salinha do lado! Joaquim, olha pro meu olho, presta atenção! Joaquim, Joaquim Gomes, presta atenção! Ó! Olha pra mim! Tá olhando? Todos os meus filhos são zarolhos, olha pra mim! Laurinho e João são meio zarolhos, por causa de Tita, minha mãe! Eu também sou um pouco zarolho! Joaquim, você tem uma Fazer 250, 2019! Pra que desgraça você quer vender essa moto? Você quer uma moto até 20 mil! E você quer trocar sua moto que custa 20 mil! Ei, Joaquim, você tá em que mundo? Você vive onde? Você vive na Argentina? Na Venezuela? Joaquim, 20 mil hoje, você não compra nem a sua moto! Ô, Deus! Joaquim, a verdade é essa! 20 mil, você não compra... Se você me falar assim... Se você quiser vender pra você mesmo, você se olha no espelho! Eu vou fazer o exercício hoje, Joaquim, se olhe pro seu espelho! Você fala assim... Joaquim, eu quero vender a minha Fazer 2019 pra você! Você quer comprar? Aí você mesmo olha pra você e fala assim... Eu quero! Quanto é que você vende? 20 mil! É isso! Entendeu, filho? Junta mais dinheiro! Ai, próximo! Tchau! Pegada sinana e não fui para comide. Tchau! Tchau! Obrigado.